Olá meus amores, me chamo Marcia Souza, sou do canal Super Positiva, é esse canal que você acabou de entrar e que eu quero que vocês se sintam muito, muito, muito à vontade de estar aqui espalhando essa positividade para todos os lados, tá bom? E hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai fazer para decorar uma parede, aquela paredezinha que está sem graça só que você olha para ela e percebe que está faltando alguma coisa e que vai ajudar você a deixar o clima mais harmônico, mais bonito, mais colorido então a gente vai aprender a fazer essas plaquinhas, tá? Que ficaram muito lindas por sinal, então eu vou explicar rapidinho para vocês que é muito fácil de fazer, então bora lá! Ah, meus amores, nós vamos precisar de algumas plaquinhas, tipo aquele papelãozinho trençado e essa minha eu coloquei 18,8 por 18,8, tá? Porque eu tinha uma medida, então eu tentei partir em quadrados perfeitos e ficou exato 18,8 por 18,8 mas você pode deixar da medida que você quiser O único conselho que eu dou é que vocês façam, meus amores, no tamanho que dê no diâmetro daquela folhinha de impressão A4 porque você é mais fácil, você não vai ter dor de cabeça na hora de imprimir a sua imagem Eu cortei algumas imagens mais ou menos na coloração que eu queria para poder decorar os meus quadrinhos Então, na mesma medida, 18 por 18, lembrando que eu deixei uma borda de mais ou menos 5 milímetros em cada lateral E eu vou fazer uma agora para vocês verem como vai ser legal fazer, tá? Para fazer isso você vai precisar das imagens que a gente cortou, dessas imagenzinhas que eu imprimi e cortei Fita dupla face daquela fininha Tesoura Fita dupla face, eu não sei o nome dela, mas é tipo aquela fitinha que parece uma esponjinha que ela é bem grossinha e cola dos dois lados também Coloquem a fitinha dupla face daquelas fininhas para ficar desse jeito aqui, ó, pessoal Assim que vocês colocarem, meus amores, aí você pode esticar a sua imagenzinha A imagem que você quiser, porque essa decoração aqui depende muito do seu gosto, tá bom? Então, vamos colocar aqui a imagem Prontinho, assim que você colocar a imagem que vocês escolheram Façam isso em todas as plaquinhas que vocês desejam colocar na sua parede Após colocarmos a imagem, a gente vai colocar agora em cada pontinha dessa Em cada quininha, só que na parte de trás da sua plaquinha Um pedacinho de fita dupla face daquela grossinha que parece uma esponjinha Ó, deixa eu levantar aqui para vocês verem Então vamos fazer isso em todas as plaquinhas e vamos decorar nossa parede Aí você coloca e deixa desse jeitinho aqui com as fitinhas dupla face E é só decorar a parede que vocês querem decorar Então eu escolhi cinco imagens super legais Com as cordas que eu me identifico bastante E vou colocar aqui, tá bom? Vamos começar a arrumar E aí Música E eu estou colocando essas cinco plaquinhas, mas eu vou colocar mais e vou encher a parede, tá bom? Ainda sobraram algumas imagens, como vocês podem ver, e eu prometo que vou colocar e vou encher tudo, e assim você pode fazer e decorar sua parede, que aparentemente está sem graça, caidinha, então meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo, até a próxima e tchau! Música Música